E aí, pessoal, bora de Agenda Futura? A revisão da Lei de Cotas demorou, mas chegou. Esse dispositivo deveria ser analisado no ano passado, mas só agora a Câmara dos Deputados aprovou as mudanças no texto. Entre os principais pontos, os estudantes aptos às cotas vão, primeiro, concorrer à vaga no vestibular com não cotistas. A renda máxima para o benefício também foi reduzida e passa a ser de um salário mínimo per capita. E olha que legal. Pela primeira vez, quilombolas foram incluídos entre os grupos beneficiados. Além disso, a lei ganhou mais segurança jurídica e deverá ser revista em 2033. O documento ainda vai passar pelo Senado e seguirá para a sanção presidencial. Ainda sobre esse assunto, a Unicamp aprovou por unanimidade a reserva de cotas étnico-raciais nos cursos de pós-graduação. Esse é mais um dos itens que foi acrescentado pelas mudanças na lei. As vagas para os cotistas na Universidade de Campinas serão destinadas a estudantes pretos, pardos e indígenas. Por hoje é só, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.